Desde que a água baixou no bairro Matias Velho, em Canoas, a região está sim, cheia de entulhos na frente das casas. Algumas ruas estão bloqueadas pelos materiais que se acumulam a cada dia. A situação piora com o descarte do lixo doméstico. Seu Nelson mora no bairro há mais de 30 anos e perdeu praticamente tudo o que tinha em casa com a enchente que atingiu o município em maio. A montanha de entulho na frente da casa onde mora ultrapassa um metro de altura. Foi bem difícil no começo, inclusive, tem até ali embaixo, tem até documento que está ali que eu nem consegui, porque estava em umas caixas de papelão e foi jogado ali junto com as caixas. Estou ficando no meio da lama, estou esperando para ver se consigo achar algum documento, até a chave da moto também ficou ali, deve estar ali no lixo. Para agilizar a retirada do material das ruas, a Prefeitura de Canoas anunciou uma força-tarefa, onde as equipes trabalham 24 horas no bairro. São mais de 90 retroescavadeiras, 244 veículos e 35 caminhões-garra. A expectativa é que o número de maquinário aumente com a contratação de uma nova empresa. A nossa estratégia é finalizar todas as vias transversais, onde tem mais residência, liberar a casa da frente das pessoas e conforme a gente for concluindo as vias que nós estamos, avançando para as vias laterais. Então a gente está estimando que até o final do mês de julho a gente consegue percorrer as ruas faltantes do bairro Matias Velho e assim em todas as outras ruas. Nós temos equipes em todos os bairros que foram afetados. Todo o lado oeste nós estamos com equipes. Algumas ruas do bairro Matias Velho ficaram limpas, enquanto outras seguem recebendo os trabalhos realizados pelas equipes da Prefeitura de Canoas. A previsão de conclusão é no início do mês que vem. Muitos moradores reclamam que essa limpeza demorou para chegar. Demorou bastante tempo para ser retirada e para a gente é muito triste ver tudo que a gente adquiriu está jogado aí no lixo e já faz bastante tempo, faz mais de um mês que está o lixo só aí na frente. Alguns lugares tiraram, mas o pessoal retornou e colocou de novo em alguns lugares. Eu acho que um pouco foi essa perda de tempo aí, que eles tiveram que retirar o lixo onde já tinham tirado a primeira vez. Em Canoas, são quatro locais de transbordo, onde os entulhos são colocados. Seis carretas transportam material recolhido ao aterro no município de Gravataí. Para evitar novos entulhos nas calçadas, a Prefeitura de Canoas disponibilizou caçambas de lixo sem taxa para a população. Então a população pode nos ajudar ligando para os serviços urbanos, ligando para a Prefeitura de Canoas e solicitando uma caçamba, um teleentulho que a Prefeitura disponibiliza de forma gratuita e a pessoa pode fazer uso do bom descarte. Dona Jussara mora há mais de 35 anos no bairro Matias Velho e foram dois meses de espera até ver a sua calçada assim, limpa e sem entulho. Para ela, o cenário triste de antes agora é de esperança. A gente vê uma saída de clarear a rua, né? Porque era uma tristeza, a gente levanta de manhã, abre a porta e esse lixo. Muitos moradores não querem vir por causa do lixo na rua, né? Um passo de cada vez, os moradores de Canoas tentam enxergar um recomeço. É todo dia, né? É uma vida, né? 35 anos aqui, 35 anos eu moro aqui dentro. A minha vida foi tudo no caminhão do lixo. Mas não, não, a gente tem braços, graças a Deus, em saúde, a gente vai começar tudo de novo, mas é difícil. É, a gente que está com uma certa idade. Mas a gente bola para cima, tendo saúde, né? Mas a gente dói, dói muito a gente ver isso aí. E eu não quero pagar para ver de novo. Não quero. Posso dar um abraço na senhora? Pode. Pode.